Hoje aí, Zé do Peixe, você como sendo o nosso amigo aí, que virou nosso amigo, dá esse presente pra você aí, um coração aí, né Zé do Peixe? Isso, coração aí. Zé do Peixe, pra quem você dá essa linguiça? Pra Zezinha, Zé do Peixe? A linguiça pro Zezinha. Não, imagine! Esse aqui é um coração frito. Oh, Zé do Peixe, coração frito. Zezinha, depois que você fritar, também você dá pra nós, né? Esse coração frito com uma farofa de ovo. Então, beleza.